A atividade física, principalmente a corrida, numa intensidade um pouco mais baixa, você tem uma maior liberação dessas endorfinas durante a atividade. Quando você está na corrida e entra em equilíbrio, o seu corpo não vai estar gastando muita energia quanto ele poderia gastar num exercício mais intenso, mas você passa a ter mais prazer durante aquela atividade do que ficar trabalhando só na porrada. A na porrada, a intensidade, vai te dar um prazer, uma satisfação maior assim que concluída. Um trabalho na corrida com uma intensidade um pouco mais baixa, vai te dar um prazer durante a corrida. E se dá prazer durante a corrida, é interessante que você vai ter prazer enquanto você não está correndo. Você vai querer correr de novo para ter aquela sensação do prazer, para perceber, para se sentir novamente como você se sentiu. Só que no treino de corrida, nos HIIT, nos treinos intervalados, na porrada, é curto. Mas cara, a percepção subjetiva de esforço é, pô, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. E isso é ruim para o seu organismo, isso é ruim para o seu cérebro. O seu cérebro quer se preservar, então acaba que é uma luta de você com você mesmo, naquele para persistir naquela atividade. E acaba que inconscientemente você pode acabar buscando desculpas para não fazer aquele treino. Se aquele treino é só porrada, se aquele treino é só desagradável, e você não consegue pegar algo positivo desse treino, a tendência para você largar é muito maior. Agora com essa atividade física, de forma escalonada, certinha, nem sempre tão intensa, mas programada, te dá prazer para você fazer de novo, você fazer novamente. E a constância, essa chave de você ir subindo, é um processo de emagrecimento, porque o processo de emagrecimento nada mais é do que uma reeducação dos seus hábitos. Você tem que reeducar os seus hábitos, são os alimentares, são de atividade física. E você fazendo de forma correta, pensar esse treinamento, você vai conseguir fazer com que essa atividade física entre na sua rotina, entre no seu dia a dia, se torne algo prazeroso, que faça você querer mudar por conta dessa atividade. Quantas pessoas já não se encontraram na corrida, que deram essa chance pra corrida, e mudaram, pô, hoje eu não vou comer porque eu vou correr amanhã, porque eu quero melhorar minha performance, eu me sinto melhor quando eu tô mais leve. Então ele já busca estar mais leve, ter uma saúde melhor para correr melhor. Entende? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto